Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Aprenda Algo Novo Todo Dia, o projeto de férias aqui do MediCanal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre características dos exames complementares que são muito importantes na hora de se analisar o resultado de um exame. Bom, a gente pensa de maneira leiga que quando você pede um exame complementar para detectar uma determinada doença, para medir um determinado fator no organismo do paciente, que o resultado desse exame vai indicar indubitavelmente aquilo que o meu paciente tem. Ou seja, se eu peço um exame para detectar uma determinada doença, um determinado patógeno no organismo do paciente e esse exame volta positivo, eu imagino que sem nenhuma dúvida aquele paciente tem a doença. Por outro lado, se o meu exame volta negativo, eu interpreto sem nenhuma margem de dúvida que o paciente não tem aquela doença. infelizmente, na vida real, não é assim que as coisas acontecem. Todo exame, ele vai ter uma margem de erro. Essa margem de erro, ela vai ser quantificada através de duas características, que são características numéricas de um exame complementar. E esse é o tema do nosso vídeo de hoje, que são a especificidade e a sensibilidade de um exame complementar. Você sabe o que é isso? Bom, começando pela sensibilidade. A sensibilidade de um exame diz respeito à capacidade que esse exame tem em detectar um paciente que tem aquela determinada doença. Em outras palavras, a sensibilidade, ela vai medir a probabilidade de um exame dar positivo, sendo que o paciente tem a doença. Eu vou dar um exemplo pra você entender um pouco melhor. Vamos supor que um determinado exame, ele tem uma sensibilidade de 90%. O que isso quer dizer? Quer dizer que numa população de 100 pessoas doentes, ou seja, se eu pegar 100 pacientes que eu sei que tem aquela doença que eu estou testando através daquele exame, desses 100 pacientes, 90 vão dar positivo no exame. Porém, 10 pacientes que sabidamente têm a doença, porém o exame deles vai ser negativo. Ou seja, eu vou ter então uma quantidade de falsos negativos, pessoas que têm a doença, mas que o exame não detectou. É por isso que quanto menor for a sensibilidade de um exame, maior vai ser a quantidade de falsos negativos que eu vou encontrar. Por isso eu digo que um exame muito sensível é um exame que é bom pra detectar o doente, né? Porque é um exame que vai conseguir me mostrar que uma determinada pessoa tem aquela doença. Já a especificidade vai trabalhar com um conceito mais ou menos oposto. A especificidade, ela indica com que frequência um resultado negativo está correto. Ou seja, dada uma população de pessoas que eu sei não estarem doentes, quantas delas vão dar negativo em um exame? Isso é a especificidade. E se eu tenho, por exemplo, uma especificidade de 90% em um determinado exame, quer dizer que em 100 pessoas não doentes, eu vou ter 90 pessoas com um exame negativo, ou seja, pessoas que realmente não estão doentes, e o exame mostrou que elas não estão doentes. Porém, eu vou ter 10% de falsos positivos, pessoas que não têm a doença, porém tiveram o exame positivo, por causa dessa margem de erro gerada por uma especificidade que não é de 100%. Daí eu digo que quanto menor a especificidade, maior vai ser a minha taxa de falsos positivos, através daquele determinado exame. E quanto maior a minha especificidade, menor a taxa de falsos positivos. Bom, daí você deve estar pensando que, por lógica, um bom exame seria aquele que tivesse uma especificidade muito alta e uma sensibilidade também muito alta. Infelizmente, isso é quase impossível, porque, de uma maneira geral, quando eu ganho em especificidade em um determinado exame, eu perco em sensibilidade. Da mesma forma, se eu ganho em sensibilidade, eu perco em especificidade. Então, de certa forma, esses dois valores são um pouco antagônicos. E existe até um gráfico que demonstra um pouco dessa característica de um exame, que é a chamada curva Rho. Essa curva vai funcionar mais ou menos assim. Eu vou ter dois eixos que se cruzam em um ponto e onde, em cada um dos eixos, eu vou ter a especificidade e a sensibilidade. De forma que esses dois valores serão crescentes nessa direção. Então, em tese, nesse ponto aqui, eu teria um ponto de máxima especificidade e máxima sensibilidade. Porém, se a gente fizer um traçado relacionando esses dois valores, esse traçado seria mais ou menos assim. O que a gente vê nesse traçado? Vamos imaginar esse ponto aqui, por exemplo. Você pode notar que esse ponto aqui é um ponto que eu projetando... Bem torto, né? Eu projetando esse ponto aqui no eixo da sensibilidade, eu tenho uma sensibilidade bem alta. Por outro lado, eu tenho uma especificidade baixa. Se eu quiser melhorar a especificidade desse exame, eu me movimento aqui na curva, subindo no eixo da especificidade. E aí, vamos supor que eu pegue esse ponto aqui e aí projete esse ponto na curva da especificidade. E aí, eu tenho uma especificidade bem melhor para esse exame. No entanto, na hora que eu projeto esse mesmo exame no eixo da sensibilidade, eu vejo que eu perdi bastante em termos de sensibilidade. Então, você vê que é um pouco complicado da gente ter, ao mesmo tempo, altas especificidade e sensibilidade em um determinado exame. Outra forma da gente visualizar essa relação entre sensibilidade e especificidade é a gente pensar em um exame onde o diagnóstico se dá de forma quantitativa. Vamos supor, por exemplo, que eu estou fazendo um exame para detectar a presença de um determinado vírus no organismo e esse exame vai se dar através da titulação de anticorpos. E aí, eu vou determinar um certo valor na concentração daquele anticorpo no organismo a partir do qual eu considero o paciente portador daquela doença. Esse é o chamado ponto de corte daquele exame. E aí, a partir daquele ponto de corte, eu tenho o paciente portador da doença e daquele ponto de corte para baixo, eu tenho o meu paciente não portador da doença. E aí, através da determinação desse ponto de corte, eu posso mexer com a sensibilidade e com a especificidade desse exame. Então, imagine que eu tenho um gráfico onde, aqui no eixo horizontal, eu vou medir a quantificação do resultado daquele exame. No caso do exemplo que eu dei, por exemplo, a titulação de anticorpos. E aí, eu vou, no eixo vertical, eu vou marcar a quantidade de indivíduos que tiveram aquela titulação. E aí, eu vou fazer uma curva somente para os indivíduos doentes. E aí, a minha curva vai ficar mais ou menos assim. O que essa curva está querendo dizer? Que, quando eu tiver a minha titulação de anticorpos nesse nível, por exemplo, eu vou ter essa quantidade de indivíduos doentes. De forma que, com essa titulação aqui, por exemplo, eu vou ter o máximo de indivíduos doentes. E aí, nessa titulação aqui, por exemplo, já não tem tantos indivíduos doentes. E aí, no mesmo gráfico, eu vou plotar também os meus indivíduos não doentes. E aí, eu vou chegar nesse valor aqui. E aí, para você entender, imagine agora esse ponto aqui. Nesse ponto aqui, com essa titulação aqui, eu vou ter indivíduos que vão ter essa titulação. E aí, vamos dar um número aleatório. Vamos supor que fosse 100. E aí, nesse ponto, então, eu vou ter indivíduos que o exame deu um valor 100 e que estão doentes, que são os indivíduos aqui em vermelho. Então, do mesmo jeito, eu vou ter indivíduos que vão dar o resultado 100 e não vão estar doentes. E aí, eu preciso escolher um ponto de corte. Um ponto onde eu vou, a partir dali, determinar que há ou não há a doença. E isso tem tudo a ver com a especificidade e a sensibilidade. Por quê? Porque vamos supor que eu quero um exame que seja muito sensível, que ele vai detectar todo mundo que está doente. Então, eu vou fazer esse ponto de corte aqui, por exemplo. Veja como esse é um exame que ele é muito sensível, realmente. Por que ele é muito sensível? Porque veja que daqui desse ponto para cima, eu considero quem tiver esse valor doente. Ora, todos que estão aqui na curva vermelha estão com a doença e serão detectados pelo exame. No entanto, esse é um exame de baixa especificidade. Por quê? Porque todos esses pacientes aqui, do ponto de corte para cá, são pacientes não doentes que serão diagnosticados como doentes por causa do ponto de corte que eu escolhi. De forma que, se eu escolher um outro ponto de corte mais aqui, por exemplo, note que eu melhorei a minha especificidade, porque agora eu vou detectar menos pessoas não doentes como doentes, mas, por outro lado, eu diminuo a minha sensibilidade, porque eu vou ter vários doentes identificados como não doentes. Daí, eu exemplifico, então, a relação direta entre especificidade e sensibilidade e a relação que é inversa entre essas duas grandezas. São conceitos um pouco complexos? Por que mexem com a estatística? Isso pode acabar gerando um pouco de dúvida e por isso eu procurei tratar do assunto da forma mais simples possível, sem utilizar muitos números, sem utilizar muitas estatísticas, realmente para que você pudesse entender o conceito e a aplicação prática dele. Eu espero que eu tenha conseguido atingir esse objetivo e, como sempre, espero o seu comentário, espero a sua participação aqui no canal. A gente se vê amanhã em mais um vídeo. Até lá e um grande abraço! A gente se vê amanhã em mais um vídeo.